Com Deus não se brinca Com Deus é fogo, nosso Deus é fogo e você pode se queimar Existia um exército chamado Filisteus E quem é um gigante querendo brincar com Deus E apenas um menino foi em nome do Senhor Lutar com o gigante e somente com a pedra o gigante me matou Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo, nosso Deus é fogo e você pode se queimar O rei Sennacherib uma carta escreveu Para o rei e as crianças querendo brincar com Deus Deus mandou somente um anjo E olha só o que aconteceu 185 mil, só um anjo destruiu Para o rei não brincar com Deus Com Deus não se brinca Com Deus não pode se brincar Nosso Deus é fogo, nosso Deus é fogo e você pode se queimar Aleluia, bom dia povo de Deus Bom dia meu amor Bom dia meu amor, meu pastor Bom dia, ovelhinhas de Jesus Bom dia, bom dia Um dia abençoado Olha aqui ó Cheirinho de pés de longe Deus abençoe o nosso dia Amém pastor Esse hino aí é um hino do nosso amado Ananias Cantando com Deus não se brinca Verdade Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre O que é que tem tirado né As bênçãos, bloqueado as bênçãos Hoje vamos falar sobre soberba E sobre o grande poder de Deus A soberania do nosso Deus E vamos citar um exemplo muito forte da Bíblia No livro de Daniel capítulo 4 Se você já quiser ir separando aí Vá separando Porque agora nós vamos orar É, tudo que vamos fazer é entregar ao Pai O Glória É, se brincar com Deus pode se queimar É verdade Vamos orar a Santo Pai Eterno e Poderoso Deus Sim, meu Pai soberano e grandioso É estou Estamos aqui, paizinho querido, nesta oração da manhã É nossa gratidão é grande Obrigada Jesus Porque a Tua Palavra nos ensina a humildade É, Senhor Nos ensina, Senhor Que nós temos que ter os frutos do Espírito Santo É, Senhor O quebrantamento, Deus A mansidão A sabedoria Aleluia Senhor, nós queremos agradecer, Pai Sim, meu Pai Agradecer porque o Senhor tem nos dado a oportunidade Sim, Senhor De através da rádio e TV Pão da Vida Pregar para o Teu povo nos quatro cantos da terra Ensinando a Teu povo viver na Tua presença E ser cheio dos Seus santos espíritos Abençoa, Paisinho querido, Deus amado A todos os irmãos que nos acompanham, Senhor A cada manhã e outros horários Sim, meu Pai Abençoa, Deus, nossas moderadoras e moderadores Nossas ovelhinhas queridas Estão, Pai Nos quatro cantos da terra Abençoa, Pai Senhor, dando sabedoria Sim Protegendo a saúde e a família Sim Protegendo a vida financeira Especialmente a vida espiritual do Teu povo Sim, meu Pai Abençoa, Paisinho, a todos A todos que são pão da vida à distância É o que pedimos Sim Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Muito bem, amados Nós vamos começar falando sobre um rei Um rei soberbo Que Chegou a mandar erguer uma estátua enorme Para ele Querendo ser maior do que tudo E a Bíblia Sagrada diz que Deus abate o soberbo e eleva o humilde É verdade Esse rei é o rei Nabucodonosor A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Daniel Depois vamos ler alguns versículos sobre O poder de Deus Daniel capítulo 4 A partir do versículo 25 diz Serás tirado De entre os homens E a tua morada será com os animais do campo E te farão comer erva como os bois E serás molhado do orvalho do céu Que passasse-ão sete tempos por cima de ti Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens E o dá A quem ele quer Aleluia Eita glória Palavra poderosa de Deus Dizendo que Deus dá A quem ele quer Verdade O poder e a vida A palavra de Deus Diz lá em 1 Samuel capítulo 2 Que Deus Faz descer a sepultura E subir da sepultura Que Deus Tanto empobrece Como enriquece E Deus fez isso Com Nabucodonosor E disse a ele Através da interpretação do sonho Profeta Daniel interpretando Diz Para que você saiba Que quem manda em tudo é Deus Aleluia Então todos os soberbos serão abatidos Você não conhece a história De nenhum soberbo Que não foi abatido por Deus Todos são Todos Foi no passado É no presente Será assim no futuro Porque passarão os céus e a terra Mas a palavra E a palavra de Deus Não passará Aleluia Então nós vamos trazer aqui Algumas palavras para vocês Falando sobre isso Que a soberba é um sentimento De superioridade De arrogância O fruto da soberba Faz com que A pessoa se ache melhor Do que todas as pessoas Olha aqui Isaías capítulo 14 Versículo 11 Sua soberba Foi lançada na sepultura Junto com o som Das suas lírias Sua cama É de larvas E sua cobertura De vermes Exatamente isso O que Deus fala Porque quando nós fazemos Algo que desagrada a Deus Nós bloqueamos as nossas bênçãos E nós estamos nessa sequência De mensagens sobre O que bloqueia nossas bênçãos Para orientar o povo de Deus E dar ao povo de Deus Uma palavra De sabedoria Uma palavra de entender Quando Deus está falando com você Quando Deus diz Olha desse jeito Você não recebe Corrija-se Arrependa-se Volte-se para Deus Aleluia Porque do contrário Você não vai conseguir A palavra do Senhor Ela é clara Você não conhece Nenhum soberbo Que seja Por muito tempo soberbo Sempre vai haver Quem o abata Olha Provérbios 29, 23 O orgulho do homem O humilha Mas o do Espírito Humilde Obtém honra Isaías 23, 9 O Senhor dos Exércitos O planejou Para abater Todo O orgulho E vaidade E humilhar Todos Quem tem fama Na terra Humilhar Todos Que tem fama Na terra A fama É um grande perigo As pessoas Às vezes Se tornam conhecidas E O público De uma forma Quase que geral Não todos Mas pelo menos Uma grande parte E é mais de 90% Gosta de idolatrar As pessoas É verdade Quando alguém consegue Alguma coisa Que se destaca Seja Na vida religiosa Na vida secular Às vezes Até se destaca Em coisas ruins Tem gente Que vai admirá-la Tem gente Que passa Sabe A adorar Essas pessoas Querendo Tirar de Deus Aquilo que Deus Diz A minha honra Eu não dou a ninguém Deus não dá a honra Dele a ninguém Aleluia Todos que se levantarem Querendo ser alguma coisa Deus vai abater Isaías capítulo 2 Versículo 17 A arrogância dos homens Será abatida E o seu orgulho Será humilhado Somente o Senhor Será exaltado Naquele dia Somente o Senhor Será exaltado Aleluia Não existe Ninguém Que consiga destaque A ponto de Passar por cima De Deus Mas tem gente Que quer Tem gente Que o orgulho É tão grande Que quer ser Mais importante Do que Deus E quando isso Acontece Sabe o que é Que acontece Deus dá Aquele recado Duro Como deu Panabuco Vai comer capim Como os bois Tu vai ficar Sete tempos Ou seja Além de Deus Abater Ainda diz O tempo Que vai durar Aquela humilhação Do Senhor Olha provérbios 21 e 24 O vaidoso É arrogante Chama-se zombador Ele age Com extremo Orgulho Aquelas pessoas Não tem gente Que quer ser mais inteligente Que todo mundo Que quer ser mais esperto Mais sabido E aí Deus Corta Corta Aleluia Deus vai botar Para sair mesmo Veja no livro De 2 Samuel Capítulo 2 Versículo 1 Samuel 2 3 Ele quem julga Aleluia Nabucodonosor Estava se achando Todo poderoso Conhecido em toda a terra E teve um sonho Com a grande árvore A árvore era ele E ele via um santo Descendo do céu Era Deus Aleluia Dizendo Estou descendo Para te julgar E também Para te castigar Quando Daniel Interpretou o sonho A palavra é clara Porque se Deus Não tivesse feito assim Daniel Seria massacrado Por Nabucodonosor A palavra diz Que assim que Daniel Acabou de interpretar o sonho E ele foi castigado na hora Imediatamente Se cumpriu A interpretação Do sonho de Daniel E ele passou um bom tempo Comendo capim Depois Deus restaurou O reinado dele Como fez com Manassés Porque Deus é misericordioso E ele reconheceu A grandeza de Deus Aleluia Porque nós temos que ter Acima de tudo Meus amados A consciência De quem manda Tudo na vida Tem um dono Tudo na vida Tem um dono E o dono do mundo É Deus Tudo na vida Tem um dono Você diz O meu celular A minha xícara O meu aparelho de TV A minha casa Pronto Tem um dono Agora não esqueça Que tudo é dele Tudo na vida Tem um dono Olha o que diz Provérbios 18 e 21 Antes da sua queda O coração do homem Se envaidece Mas a humildade Antecede a honra Aleluia Muito cuidado Com os elogios Nós temos que ter cuidado As pessoas gostam muito De ser elogiadas Sabe? E tem que ter cuidado Sabe por que Meus amados? Porque as vezes O elogio Leva você A se engrandecer A achar que você Está importante Né? Essas pessoas famosas Andam Cheias de De tudo que você Pode imaginar Né? Elas andam cheias De segurança Comem do bom E do melhor E a palavra de Deus Vai dizer Que essas pessoas Tem que ter cuidado Para não deixar Essa fama Esse dinheiro Subir a cabeça Porque do contrário Deus vai derrubar De lá Mas por que Que Deus derruba? Por causa disso aqui Ó Porque Ele é soberano Jeremias capítulo 10 Versículo 6 Não há absolutamente Ninguém Comparável a Ti Ó Senhor Tu és grande E grande É o poder Do Teu nome Aleluia Ele é maior Do que todas as coisas E quem reconhece isso Vive em paz Com Ele É verdade Por isso que agora Nós vamos orar E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Um coração humilde Coração quebrantado O que é que diz O Salmo 51 Versículos 16 e 17 Senhor Senhor Diz-se Davi Aleluia Se o Senhor A oração da manhã Uma oração no início Uma no final E no meio Uma mensagem Falando sobre aquilo Que bloqueia Nossas bênçãos Aleluia Para que você se corrija E receba o que Deus Tem para lhe dar Às vezes aquilo Que você está pedindo A Deus Está bem aí Na sua frente Mas Deus não entregou ainda Porque você não fez Para merecer Vamos orar agora Nessa oração Vamos dizer Pai Senhor Nos dá um coração Quebrantado Nos dá um coração Contrito Deus Nos dá um coração Consciente Pai querido Deus amado Do teu imenso poder Da tua imensa glória Pai Se há alguma coisa Em nós Que precisa ser mudado Muda Deus Nos ensina Paisinho Querido Deus amado A caminhar Na tua presença A viver Na tua direção A aprendermos Com a tua santa E soberana palavra Porque Deus Tira de nós Todo comportamento Toda maneira De agir Tudo aquilo Que não agrada Ao teu coração Nos lapida Deus Nos coloca Na roda Do oleiro E nos faz Um vaso De honra Cada um De nós Para que a gente Possa gozar Do teu amor Do teu carinho Da tua direção Paisinho Paisinho Nós pedimos Que o Senhor Abençoe Cada um Dos teus filhos E filhas Que caminham Conosco Cada um Deus Que diz Que é pão Da vida A distância Que compartilha Essas mensagens Para que elas Cheguem a outros Corações Aqueles que nos Ajudam Com seus Dismos E ofertas Com cumprimento Dos seus votos E propósitos Que o Senhor Possa abrir As portas Abençoando Em todas As áreas Da vida Recompensando Poderosamente O teu povo E o nosso Pedido Deus É que o Senhor Nos ajude Com a sua Palavra Fazendo com que Ela arda No nosso coração Com que ela Entre Deus E se fixe No coração E na mente De cada um De nós Para sermos Teus filhos E filhas Segundo a tua Santa E soberana Vontade Socorre Senhor Os que estão Precisando De providência De provisão Socorre Deus Os que estão Angustiados Temerosos Tristes Abatidos Leva Deus A tua mão Poderosa Sobre a vida De cada um E enche-os Da tua santa E maravilhosa Presença Para a glória Do nome Do teu filho Amado Jesus Amém Amém Igreja Santa Igreja Abençoada De Jesus Amados Queridos Que Deus Abençoe A sua vida Inscreva-se Aqui no canal Ajude o canal A crescer Compartilhe Com todos os seus grupos Né Quem você puder E arranje mais pessoas Para se inscrever No canal Porque você estará Fazendo a obra De Deus Nossa Nosso coraçãozinho Cheio de amor De gratidão A Deus Pela sua vida Deus abençoe Muito obrigado Um bom dia Canta, canta, amar, amar